Música Ontem, por volta das 12 horas e 10 minutos, a guarnição do corpo de bombeiros foi acionada para controlar um incêndio ambiental ocorrido na rua Ângelo Luiz Vanzan, do bairro Padre Urico, nos fundos da garagem da Prefeitura Municipal. No local, havia um princípio de incêndio e uma vegetação. Os bombeiros controlaram as chamas com facilidade. A intervenção dos bombeiros impediu que o fogo tomasse maiores proporções. Música Música